Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como baixar e instalar o aplicativo do Rei do Pitaco no seu celular ou no seu tablet. Se você tem um aparelho iOS, um iPad ou um iPhone, você encontra ele dentro da Apple Store. É só você pesquisar lá, Rei do Pitaco, que ele aparece disponível lá dentro do mercado da Apple Store. Então você pode baixar o Rei do Pitaco no seu iPhone, no seu iPad e por aí vai. E também se você tem um emulador de aplicativos no seu MacBook, você também consegue baixar e emular e rodar ele perfeitamente. Agora se você tem um celular Android e você não encontrou ele na Google Play, fica tranquilo, fica calmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você clica aqui nele para você poder baixar a APK e instalar no seu celular o aplicativo do Rei do Pitaco. Lembrando sempre, o Rei do Pitaco é 100% seguro, ele é gratuito, você não precisa pagar nada para você poder baixar e também jogar. Então fica tranquilo, se alguém fala que tem que pagar para jogar, não. Você também pode jogar ligas gratuitas de acordo com o campeonato. Todos os campeonatos possuem ligas gratuitas. Então você pode até ganhar dinheiro de verdade pagando nada, zero reais do seu bolso. Combinado? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai acessar aqui o nosso site, o site oficial do Dicas Cartola. Tem um link lá para você poder baixar o aplicativo do Rei do Pitaco. Você vai descer aqui embaixo, tem um link aqui, baixar Rei do Pitaco para Android e iOS. Se você tem iOS, você clica aqui e ele vai cair direto. Se você não encontrar o link para você poder baixar no Android, é só você clicar aqui embaixo. Problemas para baixar no Android. Faça o download do Rei do Pitaco APK. Ele vai te exibir o aplicativo, o zip do aplicativo do Android. Você baixa no seu aparelho e manda ele rodar. Pronto. Você já está com o aplicativo do Rei do Pitaco instalado no seu aparelho Android. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar ajudando você aí. Lembrando sempre também, você pode... Se você está baixando o Rei do Pitaco pela primeira vez, principalmente você que está baixando pela primeira vez, você pode ganhar um crédito nosso exclusivo de dez reais de bônus para você poder utilizar dentro do Rei do Pitaco. Você pode fazer um depósito de um valor determinado dentro do Rei do Pitaco e você vai ganhar de quebra mais dez reais nosso para você poder brincar e jogar em ligas apostadas dentro do Rei do Pitaco. O link também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Combinado, galera? Se tiver alguma dúvida de problemas para poder baixar o aplicativo do Rei do Pitaco, coloca aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários do vídeo aqui. A gente já está disponível sempre para poder responder todos vocês. Combinado? Combinado, boa sorte, galera. Tamo junto, se liga nas dicas aí do Pitaco que a gente está postando aqui no nosso canal no YouTube. Você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ativa o sininho, deixa o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, beleza? Tamo junto, boa sorte, é nóis!